Música É um momento em que o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, inicia esse casamento tão desejado há tantos anos, tinha sido interrompido pelo processo da ditadura que separou educação e cultura e nós retomamos hoje, depois de tantos anos, essa experiência e essa parceria. Eu acho que hoje a gente tem que incluir também a área da comunicação, mas certamente eu acredito que a música tem um papel muito importante. Então, como nós recebemos esse convite para participar dessa 30ª conferência, a ministra Ana de Holanda me incumbiu de representá-la aqui e de colher subsídios e trazer para o Brasil, para a experiência que a gente está iniciando ali com o Ministério da Educação, um pouco dessa experiência, um pouco dessas manifestações que a gente viu aqui da Índia, da China, do México, de tantos lugares do mundo, e que mostram a importância da educação musical na formação do cidadão. Eu espero que o governo seja sensível e continue apostando nessa perspectiva, então, desse 31º congresso que vai acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2014. Essa concepção do caleidoscópio continua em 2014, onde a gente vai buscar, com certeza, fazer um congresso da ISME vibrante, brasileiro e cheio de energia. Então, espero, a minha expectativa é a melhor possível e penso que para nós é um grande momento ter a incumbência de realizar esse grande projeto. Então, eu tenho muita esperança de que o ISME possa estar fazendo uma colaboração muito especial, que em 2014 a gente faça uma conferência bastante importante, uma conferência, vamos dizer, que macará um momento especial, eu acho, do ensino musical no mundo. Então, a ISME será um momento onde poderemos, de fato, estar convergindo forças políticas, acadêmicas, científicas, artísticas, para que essas políticas possam, de fato, ser implementadas com essa visão global, envolvendo experiências, inclusive, de outros países que já podem compartilhar conosco situações que já aconteceram em seus países anteriormente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto